Dormir precisa ser parado. Por que precisa ser parado? Bem, eu comecei a dormir do nada, entendeu? Tipo, eu comecei a ficar com sono e comecei a ficar dormindo. Hum? Sempre de noite. Isso não parece estranho? Por que raramente de dia isso acontece? Hum? Muito suspeito isso, hum? Será que não está tentando se passar a noite por outro tipo de sono? Hum? Bem, dormir ele está suspeito. Muito suspeito, por que toda noite ele aparece? Hum? Toda noite ele vem para fazer você dormir? O que você acha? Hum? Se dormir ele não parece suspeito? Você fica dormindo de uma hora para outra? Você está lá... Dormiu. Não acha isso estranho? É suspeito, não é? Você fecha os olhos ainda? Hum? Quem que te obrigou a fechar os olhos? Hum? Não parou para pensar nisso? Exatamente. Dormir precisa ser parado. Senão vai continuar assim. Você vai dormir de uma hora para outra sem você saber. Bom, é só isso. Se virem dormir dizendo sim para o YouTube, exatamente. Porque ele pode ter suspeito e fazer os outros dormir contra a vontade deles. É só isso. Fui. Tchau.